Assete Darth Vader? Que porra esses fiches? Sem falar, claro, nas pirâmides é uma coisa mais escrota que eu já vi na minha vida. Você não sabe onde entrar, onde a saída, a escada não tem corrimão, não tem uma ventilação natural? Parece as portarias do Niemeyer. Você bate quadro na parede, o quadro fica balançando, porque a parede é assim, ó, assim. Se for um espelho, tem que ser um pombo, o pessoal vai... Não tem uma janela...